Fala galera, e no Internacional, neste conteúdo, nós vamos falar sobre a situação do atacante Tiago Galhardo, pois ele concedeu entrevista nesta terça-feira na Europa, manifestando aí sobre o que será do seu futuro. E há pouco na Rádio Guaíba, no programa Guaíba Esportes, o seu empresário Flávio Trivela conversou com o Elis Rodrigues, que aliás, conduziu muito bem este bate-papo e todos os detalhes a partir de agora, aqui no canal, muito importante você chegar aqui e se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas e você pode apostar aí nos jogos da Copa do Brasil nesta semana e também o futebol europeu a todo vapor na X6bet, tá legal? Bom, Tiago Galhardo, ele tem contrato aí com o Celta de Vigo até agora o final de junho e vai voltar ao Internacional após este período. E nesta terça-feira, o site Transfer Market, ele divulgou uma entrevista que fez com o jogador e ele disse o seguinte, o Tiago Galhardo, sobre o fato de ou ficar no Celta, ou voltar para o Internacional ou daqui a pouco ir para outro clube. Palavras do Galhardo, esta pergunta até o meu pai tem feito para mim. De fato, eu não sei. Meu contrato aqui no Celta acaba no dia 30 de junho e até lá não posso fechar contrato com ninguém. Eu deixo isso com os meus empresários. Sei que dia 1º de julho eu me reapresento ao Inter e dia 30 de junho eu estarei em Porto Alegre, seja para discutir rescisão, um novo empréstimo ou até mesmo a permanência no clube. Tiago Galhardo tem bons números com a camisa colorada. Por exemplo, tem 34 gols, 11 assistências em 82 jogos nas temporadas de 2020 e também 2021 e o seu contrato com o Inter é válido até o final do ano. E há pouco, o empresário do jogador, o Flávio Trivela, concedeu entrevista lá para a Rádio Guaíba. O programa Guaíba Esportes, o Elis Rodrigues estava na apresentação e ele conduziu muito bem este bate-papo. E um resumo aí do que falou o Flávio Trivela, eu vou trazer agora aqui para vocês. Entre outras coisas, o Flávio disse que o Galhardo está muito bem quisto lá no Celta, ele está gostando de trabalhar com o técnico Eduardo Cudê. O ambiente de trabalho, segundo o Flávio Trivela, é muito bom lá no clube espanhol, só que está tudo na mão do Celta, que até agora ele não sinalizou absolutamente nada se vai ou não exercer a opção de compra e ficar com o Galhardo em definitivo. E, segundo também, o empresário do jogador, nunca teve tanta indefinição na carreira do jogador. Ele não gostou muito, o Galhardo, da forma como a diretoria do Inter tratou aí a saída dele para o Celta. Ele quer jogar em um lugar com bom ambiente, mas não descarta a permanência no Internacional. Aliás, o Mano Menezes, ele, pelas informações que eu tenho, é um admirador do futebol do atacante. E o Ellis também questionou sobre se existiu alguma negociação com o Corinthians, pois há algum tempo se noticiou que poderia haver uma troca entre os dois clubes, o Bruno Mendes permanecendo em definitivo aqui no Inter e o Galhardo indo para o Corinthians. Mas, de acordo com o Flávio Trivela, ele nunca, pelo menos ele, não soube de nada desta tratativa, tá certo? Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos desta novela. Agora, uma opinião particular. Não é nem informação. Penso que o Galhardo poderia ser muito útil ao Internacional. E eu acho que o Mano Menezes poderia, sim, tirar o melhor deste atleta para ele ajudar o Inter na sequência das competições em 2022, tanto o Campeonato Brasileiro como também a Copa Sul-Americana, tá certo? Lembrando que este vídeo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.